A alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michele Bachelet, aumentou suas críticas às sanções dos Estados Unidos contra o governo da Venezuela, um dia depois que o presidente americano Donald Trump alertou que poderia impor medidas ainda mais rigorosas. Estou preocupada que as recentes sanções às transferências financeiras relacionadas à venda de petróleo venezuelano dentro dos Estados Unidos possam contribuir para agravar a crise econômica. Bachelet também criticou o presidente venezuelano Nicolás Maduro e suas forças armadas, acusando-os de violenta repressão aos dissidentes e manifestantes. No contexto do último surto de protestos contra o governo em todo o país nos primeiros dois meses deste ano, meu escritório documentou numerosas violações de direitos humanos e abusos por forças de segurança e grupos armados pró-governo, incluindo excessivo uso de força, tortura, maus-tratos, ameaças e intimidações. Uma equipe do Escritório de Direitos Humanos da ONU está atualmente na Venezuela para avaliar a crise. Segundo grupos da Sociedade Civil, médicos estão sendo pressionados pelo governo de Maduro por alertar a ONU sobre a falta de remédios e equipamentos hospitalares. Quase 3 milhões de pessoas fugiram da Venezuela desde 2015. A cada dia, cerca de 5 mil deixam o país em meio a uma grave crise política e econômica.